Um incêndio de grandes proporções foi registrado no final da manhã desta quarta-feira no depósito das bebidas da empresa Desbecol, localizada no bairro Vila Altiva, em Caicó, nas proximidades da Delegacia da Polícia Civil. O grande incêndio atingiu a parte dos fundos do depósito, queimando muito material plástico e de madeira existente no local. As chamas foram percebidas em toda a cidade de Caicó e até áreas vizinhas. Uma equipe de Corpo de Bombeiros e Caicó chegou rápido ao local. Depois de muito trabalho, conseguiu controlar as chamas que poderiam ter se espalhado por outras áreas da empresa. A nossa reportagem conferiu tudo de perto, através da TV União e do blog Cardoso Silva. O flagrante é a nossa reportagem aqui no local, ela só via atura do Corpo de Bombeiros. Todo acerto a todo momento, o pessoal chegando aqui, o índice de grande proporção, o interior da empresa Desbecol, distribuidora de bebidas aqui em Caicó. A gente observa lá, pode mostrar inclusive a imagem lá. Olha só, muita fumaça ainda, muita fumaça. E o pessoal a todo momento estão tentando, na realidade, debelar as chamas que tomam conta aqui das caixas plásticas do Corpo de Bombeiros. Olha só, o pessoal tem muito trabalho, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. O medo é porque existe muita, mostra aqui por favor, olha só, muita caixa plástica aqui, tem muita caixa plástica, e o pessoal teme exatamente esse fogo ter acesso às demais caixas plásticas aqui onde ficam as bebidas, realmente, da empresa Desbecol, aqui no Zona Leste, bairro Vila Altiva. Mais uma aviatura, mais um carro de incêndio, vem chegando nesse momento aqui, olha só, mais um carro, mais um veículo ABT, veículo utilizado para apagar incêndio, são dois agora, chega mais um, para reforçar exatamente aí, mostra aqui a imagem, mostra aqui a imagem, para sair, olha só, mais um veículo, mais um carro aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, mais um veículo, para reforçar exatamente ali, esse, mostra pra cá a imagem, mostra aqui, mais um veículo agora, para reforçar aí, esse trabalho tentativo, develar as chamas, que eu estou mantendo exatamente a empresa, de Desbecol aqui em Itaipó. A gente está observando muito fogo ali ainda, muito fogo ali ainda, olha só, muita fumaça, muito fogo ainda, no interior da empresa Desbecol, no flagrante da TV União, aqui presente, nesse exato momento. Nossa parceria, obrigado, a parceria do site, também por opção, muito obrigado pela parceria também, com a gente aqui, olha só, o pessoal pode mostrar aqui a imagem, pode passar pra cá, exatamente, mostrar aí, o pessoal, olha só, o pessoal vai correndo aí, morrendo, com as bandeiras, a gente vai observando aí no cantinho, muitos instrutores já vazios, no cantinho ali, vários instrutores já foram utilizados, e, passa a imagem pra cá, vamos lá aqui. e aí, olha só, 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 E aí? Onde está a baguíra lá? Onde está a baguíra lá? Agora, um carro, um carro, um carro... O tempo pipa chega no momento. Mais um carro. Mais um carro. Agora um carro pipa vem chegando aí. Pode mostrar aqui na lateral. Olha só, vai entrando ali, olha. Vai entrando aqui um carro pipa. São três ferritos agora. Dois carros, um pouco de bombeiros. Mais um carro pipa para reforçar. Exatamente aí. Essa tentativa teve lá as chamas. Já diminuíram bastante, inclusive, graças à ação do corpo de bombeiros de Itaipó, polícia militar, e só da cavalaria também. E o apoio dos policiais que estão de folga aí. Alguns deles vieram para cá. Cairo Inscreva-se! ano-se. Colon! A CIDADE NO BRASIL 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 Na CIDADE NO BRASIL Ai, nossa. Fui com ela. Fui. 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 Fui.